Preparado para conhecer uma série de integrações top para a sua loja virtual? Fica com a gente. Nossa, foi pai. Fica com a gente hoje, velho. Merda. Vamos lá. Quer conhecer uma série de integrações bacanas para a sua loja virtual? Então fica com a gente. Puxa a vinheta, Caio. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa 7 minutos de e-commerce aqui no canal das 7. E antes da gente começar a falar do assunto de hoje, não esqueça de deixar o seu like, inscrever no nosso canal e compartilhe com a sua rede de amigos, que esse vídeo de hoje está sensacional. Então chega de papo furado e vamos direto para a nossa lista de integrações. Uma das mais importantes integrações que uma loja virtual precisa ter é um sistema de gestão, ou seja, um sistema também conhecido como ERP. Os sistemas ERPs conseguem buscar informações da loja virtual, como por exemplo, informações de pedido, para você poder posteriormente fazer a emissão de notas fiscais e todo o tratativo de envio das próximas etapas que aquele pedido precisa ter no seu negócio. Além disso, o ERP é responsável por fazer a gestão do estoque, seja o estoque físico ali no seu centro de distribuição ou até em outras lojas que talvez você tenha. Então fazer essa integração entre loja virtual e o ERP é algo realmente que costuma agilizar muito os processos, facilitar muito o trabalho do dia a dia para principalmente você conseguir focar nas vendas e na escalabilidade do seu negócio. Alguns dos ERPs mais conhecidos aí no cenário de e-commerce focado em micro e pequenas empresas são o Tiny ERP, o Bling, a OnClick, que aí já também trabalha com algumas empresas de maior porte, mas tem várias soluções interessantes aí para vocês poderem conhecer aí no mercado. Falar de atendimento no e-commerce é sempre um assunto muito importante. Por isso, você precisa estudar bem como oferecer os canais de atendimento na sua loja virtual. Atrair um tráfego hoje, dependendo da estratégia que você utiliza, ele sai muito caro. E desperdiçar esse acesso, deixar ele ir embora sem antes você ter a oportunidade de tratar com esse lead, com essa visitante, uma oportunidade de compra, você precisa entender como oferecer gatilhos para que essa pessoa interaja com você. Por isso, é importante você entender quais ferramentas hoje auxiliam e facilitam o seu atendimento online dentro do seu negócio. Só para te dar um exemplo, aqui na I7 nós temos a integração com a RivoChat, um sistema de atendimento muito interessante que oferece diversos recursos para você aproveitar cada vez mais essas visitas, esses leads e transformar eles num possível cliente recorrente da sua loja. A gente sabe que logística, em geral, é um dos calcanhares de Aquiles do e-commerce. Então, nada mais justo do que você focar bastante na otimização desse processo. E existe uma integração com o Cigep Web, que é uma ferramenta dos correios, em que você consegue, a partir da loja virtual, os pedidos que você já estiver processando, trabalhando o envio deles, você consegue gerar uma PLP, gerar uma conexão com o sistema direto dos correios, para que você consiga emitir as etiquetas no padrão dos correios e os correios saberem que eles precisam coletar aqueles itens ali na sua empresa. Com isso, você poupa tempo, ao invés de ter que ficar levando todos os itens ali para os correios, se você tiver esse contrato e essa integração, facilita bastante essa etapa de despacho das suas encomendas. Ultimamente, um dos assuntos que mais são comentados é a respeito das inteligências artificiais. Essas ferramentas que facilitam você trabalhar a experiência, seja da loja, seja do visitante, seja até mesmo de mecanismo de marketing. E saber usar ferramentas que consigam, inteligentemente, trabalhar esses gatilhos, essa experiência, é muito importante. O assunto em si comenta-se muito sobre marketing de recomendação, que nada mais é que você sugerir, através da experiência da navegação do seu visitante, seja através do comportamento da página, através das buscas, ou até mesmo aonde ele visita e quais ações ele aciona dentro do seu site, e recomendar para esse visitante o que é mais relevante com essa experiência. E para se ter uma ideia, existem várias ferramentas que hoje proporcionam isso. Aqui na i7, por exemplo, a gente tem algumas integrações interessantes que entregam essa experiência, como por exemplo, a Clerc, é uma ferramenta que faz exatamente esse processo de recomendação, assim como a Roy Hero, uma outra ferramenta que também tem outros gatilhos interessantes, além das recomendações, que pode ser estudada aí para o seu negócio, e também a Smart Hint, uma ferramenta de inteligência artificial que pode ser integrada e habilitada na sua loja virtual. Agora entrando um pouco no marketing, a gente tem ferramentas de automação de marketing, onde você consegue, de acordo com determinados critérios, fazer envios de e-mails segmentados para os seus clientes. Trabalhando bastante essa inteligência e essa segmentação, você consegue fazer coisas muito interessantes, consegue realmente se aproximar do cliente de uma forma muito diferenciada, de forma que o seu cliente do outro lado ali sinta que aquele e-mail foi realmente escrito para ele, para o cenário dele, para as necessidades dele. Uma das ferramentas mais conhecidas do mercado aí, que possui integração com o e-commerce também, é o RD Station. Ali você consegue, através dos cadastros, dos pedidos da loja virtual, esses contatos entram no RD, você cria inúmeros tipos de automação diferentes, de fluxos diferentes, e e-mails diferentes eles vão sendo enviados de acordo com o comportamento desse cliente. Um dos três pilares do e-commerce é a publicidade. E sem a publicidade, o seu negócio, ele simplesmente, ele não vai aparecer de forma alguma, principalmente quando se trata de internet. Estar online e não ter publicidade, possivelmente você vai ter muita dificuldade de gerar resultado. Por isso, é importante entender quais ferramentas que podem auxiliar a promover o seu negócio, a levar o seu negócio e atingir as pessoas certas através dessas ferramentas. E quando se fala de publicidade, logo vem à mente as principais, onde as pessoas mais utilizam e estão mais compartilhando as suas informações. Então, a gente precisa falar de Google, por exemplo, tem o Google AdWords, que é para pesquisa de links patrocinados, o Google Shopping, que é a ferramenta de recomendação de produtos, até mesmo de remarketing, ferramentas que aparecem em banners e anúncios, até mesmo em vídeos. O Google é uma excelente ferramenta que pode ajudar a potencializar seu negócio. Além do Google, a gente não pode esquecer do próprio Facebook, que também tem o Instagram, que faz parte de todo o ecossistema de publicidade do Facebook. E o Facebook tem uma ferramenta própria para isso, lançada até pouco tempo, que é a Facebook Business. Dentro dessa ferramenta, você não só consegue definir campanhas patrocinadas, como aparecer exatamente para o público que você quer atingir, através dos seus hábitos, comportamentos, através do que elas pesquisam, dá até para você pegar listas, importar listas e aparecer anúncios específicos para essas listas. Da mesma forma no Instagram. Hoje o Instagram tem até o Instagram Shopping, você consegue marcar produtos da sua loja nas fotos do seu perfil do Instagram. Então, são ótimas ferramentas que podem ajudar você a promover o seu negócio e gerar cada vez mais resultado. E é claro, para que tudo isso funcione muito bem e você consiga acompanhar, é imprescindível que você integre essas ferramentas na sua loja virtual. Para isso, ela vai gerar alguns pixels, que são códigos que você precisa atribuir dentro da plataforma. Aqui na i7, por exemplo, a gente já tem integração nativa, tanto com o Google quanto com o Facebook, que já permite você monitorar através desse código tudo o que acontece na sua loja de tráfego que foram gerados desses canais. Bom, uma vez que você organizou a sua casa, atraiu o seu público para acessar a sua loja, fazer uma compra, a coisa mais chata que existe é você ter um carrinho abandonado. Existem ferramentas que permitem que você trabalhe a recuperação desses carrinhos abandonados. Então você consegue fazer uma integração entre a sua loja virtual e ferramentas de recuperação de carrinho abandonado, como por exemplo o Kartstack, e conseguir trabalhar a comunicação com esses clientes que abandonaram os seus pedidos para que eles voltem na sua loja virtual e finalizem aquela compra que eles deixaram para trás. Falando de posicionamento, é muito importante considerar que você precisa estar presente em vários canais. E quando se trata de canais, a gente não pode só considerar redes sociais e outras ferramentas semelhantes. Você tem que considerar o posicionamento também nos marketplaces, que são também canais importantes para você levar o seu produto e atingir o público que pode ser interessante para você. E falando desses canais de marketplace, nós temos vários no mercado. Hoje cada vez mais tem se comentado sobre isso. Obviamente que são canais que você também não pode depender somente deles, por isso é importante você ter o seu e-commerce, ter sua plataforma, ter sua loja virtual, ter o seu domínio muito bem estruturado e utilizar esses canais como expansão, levando o seu produto e fomentando cada vez para você gerar resultados interessantes. E falando de marketplace, aqui na E7, por exemplo, a gente tem uma integração com o Mercado Livre, que é um dos principais marketplace hoje no Brasil e você tem a oportunidade de anunciar através dessa integração os seus itens e não só isso, você também ter o controle de tudo o que acontece nesses anúncios. Se você recebe perguntas, até mesmo as respostas que você pode enviar, se a pessoa está solicitando alguma informação e, claro, se houver alguma venda nesse canal, dentro da plataforma você consegue controlar as suas vendas tanto da loja virtual quanto do Mercado Livre. Um outro problema comum no e-commerce também é a questão da fraude. É um cuidado que todos nós precisamos ter, lógico, tanto os compradores quanto os vendedores. E do nosso lado, o lado dos lojistas, os vendedores, é muito importante a gente cuidar para quem a gente está vendendo. Por quê? Uma vez que a compra é feita através de cartão de crédito não presencial, se o consumidor, posteriormente, fizer uma reclamação, pode ser que isso resulte em um chargeback e você fique sem esse dinheiro. Então, apesar de existirem várias ferramentas de intermediação de pagamento que já garantem o chargeback, quando você trabalha com taxas realmente agressivas ali, através de adquirentes ou de getaways de pagamento, você passa a não ter mais essa garantia. E aí é necessário você fazer a análise de risco dos pedidos que forem confirmados na sua loja virtual. E para isso existem ferramentas de análise de risco que conseguem cruzar várias informações pertinentes ao cliente, ao cartão, às informações de compra, e te dar um score, te dar realmente uma análise ali do risco daquela venda. E aí você toma a decisão se você vai prosseguir ou não. Algumas integrações fazem a comunicação da loja virtual funcionar de forma automatizada com essas ferramentas de análise de risco. E duas que eu posso citar são a Clear Sale e a F-Control. Então é realmente bem interessante. Vale a pena dar uma estudada em relação a essas ferramentas, essas integrações. Então, pessoal, o que vocês acharam da nossa lista de hoje? Tem alguma integração que você conhece e que sentiu falta aqui? Comenta aqui com a gente. Quem sabe ela não aparece aqui na próxima lista? E lembre-se, curta o vídeo aí para fortalecer o canal, se inscreva e clica no sininho aqui de notificações para você receber todo o conteúdo novo que a gente traz toda semana para vocês. Muito obrigado aí por ter ficado até o final desse vídeo. Valeu, pessoal. Um abraço. Um abraço. Bacanas? Bacana. Eu ia falar isso, mas não foi mentira. Que coisa de velho. Bacana. É um Zer, tudo tem que ser dele mesmo, né? Eu estou com uma boa aqui. Fala da hora, então. Não, integrações... Inteligentes, integrações... Você está achando que o negócio ficou de velho? Quer fazer o negócio mais moderno? Beleza. Não, sem gíria, né? Integrações tops. Topzeira. E aí, bro, está a fim de conhecer umas paradas loucas de integrar topzeira na sua loja virtual? Fica com nós aí, fechou? Puxa a vinheta, Caio. É isso que você quer? Deixa eu só aprender isso aqui, ó, que tá. Vamos ver, o Alas Beecher, hein? Igual eu. Você voltou a casa. É o que é, tá? Tem uns três que você voltou. Não, peraí, volta. No meio, né? Beleza, dá para o diretor, tá, senhor. Não, não. Não tem nem erro de gravação. Ah, então eu vou ser responsável pelos erros agora. Você vai ser erro de gravação e você solta nada. Falar de... Pronto, erro de gravação. Falar de... Mais um erro de gravação. Agora é quase um erro. Baixa o queijo um pouquinho, te olha. Hum? Isso aí, vai. Quase que eu te... Falar de atendimento no e-commerce é sempre um quesito importante. E... Não, deixa eu voltar aqui. Falar. Quase que eu te falar. Tchau. Tchau. Obrigado.